Médicos defendem a lei que obriga os planos de saúde a pagar remédios para o tratamento do câncer. Vitor Moraes. O governo lista os motivos para o veto. Não encarecer as mensalidades ou comprometer o mercado dos planos de saúde e evitar privilégios. Quando o parlamentar não apresenta fonte de custeio, se eu sancionar, eu estou em curso em crime de responsabilidade. O veto apanha para o QVT. Então falta de conhecimento do pessoal. Agora, se votar uma coisa lá e o presidente sancionar aqui, resolver os assuntos, resolver o assunto do Brasil todo, que sai do mundo todo. É só votar lá e sancionar aqui e ter resolvido. Um pedaço de papel, se não tiver responsável do que está escrito nele, não ajuda em nada, gente. Então, tratava do câncer esse projeto, né? E estou apanhando a imprensa, porque vetei. Mas o parlamentar não indicou a fonte de custeio, quem vai pagar a despesa? A proposta do senador José Reguffe, do Podemos, do Distrito Federal, passou no Senado no ano passado e foi aprovada com grande maioria na Câmara dos Deputados, agora em julho. Ela muda a regra dos pagamentos. Assim que aprovados pela Anvisa, os novos medicamentos passariam a entrar na cobertura dos planos de saúde. Não seria mais necessária a aprovação da Agência Nacional de Saúde. Os processos de validação na Anvisa são muito mais rápidos. Na Agência de Saúde, os protocolos e a burocracia podem demorar anos. O especialista em Direito Médico e da Saúde, Oswaldo Simonelli, diz que a lei traz a possibilidade do paciente que já tem um desgaste enorme com a doença, tenha segurança jurídica nos tratamentos. Então, pacientes que conseguem, pacientes que não conseguem, isso gera de fato, além do desgaste que a própria doença ocasiona, isso gera o desgaste da pessoa ter que ir ao judiciário, ter que buscar uma tutela através de um juiz para obter a medicação. E mais, há casos, por exemplo, em que há uma reversão dessa decisão nos tribunais superiores e a pessoa tem que pagar toda a utilização do medicamento de volta para o plano. O médico oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer, Fernando Maluf, lamentou a decisão de Bolsonaro e espera que os parlamentares derrubem o veto. Esse é um retrocesso para o país, é uma oportunidade perdida no sentido de que as pessoas continuam não tendo acesso a remédios essenciais para sua cura, para sua sobrevivência, para diminuir o seu sofrimento, né? Bem como o dos seus familiares. A lei, obviamente, de ter uma comodidade maior que se tome em casa, o que é muito importante nesse momento de pandemia. Fernando Maluf acredita que a lei também pode ajudar a vencer a burocracia que trava a chegada de novos remédios para os doentes de câncer que dependem do SUS. O presidente Bolsonaro toca num ponto correto, porém chato, que é lembrar da escassez, das restrições impostas pela própria economia. Toda a solidariedade do mundo a quem sofre com uma doença desgraçada como o câncer. Mas é preciso aqui ser realista. O próprio modelo do SUS muitas vezes impõe um peso muito grande, porque é fácil você cair na tentação da demagogia. Ah, toda a vida tem um valor infinito, temos que fazer o que for preciso para salvá-la. E aí ignora-se que os recursos escassos vão ser direcionados de um lugar para outro. Isso é a mentalidade socialista, não costuma dar muito certo. É o Lula condenando agora os bilionários excêntricos que estão fazendo uma guerra aeroespacial, ignorando também os efeitos positivos disso. É um cantor da minha geração que falava troque seu cachorro por uma criança pobre. É o Noam Chomsky que dizia lucro ou pessoas, como se houvesse uma dicotomia. E é uma falsa dicotomia, é preciso tomar cuidado para não sermos Maquiavel às avessas. Para salvar 10 hoje, condenamos mil à morte amanhã.